Oi, o nome é Paulo, é Carolina e a gente vai dar o ódio na frente de paz Paulo e Paulo e a gente vai falar o apelo de um lado da face para sair de outras coisas OK ?" ?" ?" ?" ?" ?" ?" Gracias, gente. Sim, é um bom bom. Sim, é um bom bom. Quatro. Abre um bom bom. Assemos do time. Lembra. Só aí, mais um e emagre giro aqui! Já aqui ele vai! Um e aí! Um e aí! Tela aqui! Outra aqui! kleine champion! É, olha aí ами um e aí! Um e aí! Ok, na primeira!! I는데 um e aí! OK! Obrigado.